Vamos rezar o Salmo 50. Salmo 53, que diz assim, Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Amém. A paz e o amor de Cristo Jesus estejam em seu coração, irmão e irmã. Hoje cantamos parte do pequeno Salmo 53. Com o refrão, Quem me protege e me ampara é meu Deus. Esse Salmo é uma súplica pessoal diante de grandes dificuldades. O autor, confiante no amor e bondade de Deus, Abre seu coração em súplica, buscando seu socorro no Senhor. Ele está certo de que não há outro em quem procurar proteção e amparo. O Senhor é o único em quem depositar a esperança, Pois Ele é o sustento de todo ser que vive. Assim, diz o versículo 6, que inspira o refrão, Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. A primeira estrofe apresenta quatro vezes o pedido insistente. Você pode acompanhar comigo. Confira. Quem deposita sua confiança no Senhor tem a liberdade de poder pedir insistentemente. E para isso, encontra as palavras e formula em preces suas necessidades. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara é meu Deus. O Senhor tem a liberdade de poder, e me ampara é meu Deus. Esta atitude do salmista desperta nossa atenção para tantos irmãos e irmãs que a partir de suas dificuldades recorrem ao Senhor na oração. E o fazem de tal modo confiantes em Deus que se tornam para nós exemplos de verdadeira fé. Você certamente conhece pessoas assim. Elas nos ensinam. Certo de que o Senhor virá atendê-lo, o salmista já se compromete em responder a misericórdia divina, prestando-lhe o devido culto de gratidão. Ele então anuncia seu desejo de realizar três ações. Vamos ouvir cada uma delas. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom. Essas atitudes são perfeitamente compreensíveis, pois quem se viu agraciado pela proteção de Deus e amparado pela graça divina não pode deixar de agradecer. Ser agradecido é uma virtude muito preciosa. Jesus aponta para nós como é importante ser grato. Quando ele escuta a súplica dos dez leprosos e os cura, apenas um deles volta para agradecer. Jesus indaga Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. A nossa proteção está em Deus. É Ele que nos ampara e nos acolhe. Por isso cantemos juntos o Salmo 53. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara. Por vosso nome salvai-me, Senhor. E dai-me a vossa justiça. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara é meu Deus. Quem me protege e me ampara. Sim, é legítimo suplicar a Deus. A fé nos coloca diante do tesouro de graças do Pai e nos sentimos amados, amparados e livres para pedir. No entanto, a gratidão atrai outras graças. Sejamos agradecidos. Vamos ensinar nossas crianças a dizerem muito obrigado. A reconhecerem a gratuidade das pessoas e a serem agradecidas. É uma virtude que muito contribui para a qualidade da nossa relação com Deus e com as pessoas. Hoje, gratos por tantas bênçãos de Deus, confiemos-nos mais uma vez aos cuidados dEle, que é comunhão de amor, fonte inesgotável de gratuidade, trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.